Agora estou apaixonado por prazer, por fissura, por amor, por loucura Me acho e me perco sem hora Aqui dentro de casa, um fulgor que me embraza Paixão que queima demais, você que é minha paz Me leva ao auge do prazer Amor que acende um vulcão e queima o meu coração E faz o desejo acender Eu quero delirar no seu corpo Que me faz ficar louco Que me atiça, me enlouquece, faz pirar Me abraça e arranca essa saudade O que eu sinto é verdade Eu não penso em mais nada, só te amar Paixão que queima demais, você que é minha paz Me leva ao auge do prazer Amor que acende um vulcão Que queima o meu coração E faz o desejo acender Eu quero delirar no seu corpo Que me faz ficar louco Que me atiça, me enlouquece, faz pirar Me abraça e arranca essa saudade O que eu sinto é verdade O que eu sinto é verdade Eu não penso em mais nada, só te amar Eu quero delirar no seu corpo Que me faz ficar louco Que me atiça, me enlouquece, faz pirar Me abraça e arranca essa saudade O que eu sinto é verdade Eu não penso em mais nada, só te amar